Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, nosso convidado de hoje é o instrutor do Senai, Paulo Vitor Guimarães. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atende. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Paulo, existe um projeto, um programa em parceria com o Senai do Governo Federal, que é o Brasil mais produtivo. E Andradas é uma cidade que foi beneficiada com esse programa? Sim, o Governo Federal decidiu apostar em regiões que ele acredita que tem um potencial econômico interessante. E Andradas é uma das poucas cidades do sul de Minas contemplada no Brasil mais produtivo. O Brasil mais produtivo está selecionando setores como metal mecânica, moveleiro, vestuário e calçados. E o interessante, que é o forte na nossa cidade hoje em dia, é o setor de alimentos. O setor de alimentos foi contemplado para essa participação no Brasil mais produtivo. Como que funciona o Brasil mais produtivo? O Brasil mais produtivo é baseado em uma consultoria de 120 horas, um tempo de trabalho de três meses, em que nós, do Senai Posta de Caldas, nós vamos aplicar a metodologia Lean Manufacturing. Ela consiste na redução dos oito desperdícios que a empresa pode ter. Essa consultoria atende, no mínimo, o aumento de 20% da eficiência industrial que a empresa pode possuir. O interessante deste programa é o subsídio que o Governo Federal vai dar. A Apex Brasil, o MDIC, junto do Governo Federal, estão trabalhando nisso. A consultoria desses três meses, ela tem um valor de R$18 mil, porém a empresa só paga R$3 mil. Os outros R$15 mil é subsidiado, não é financiamento, é subsidiado mesmo. O Governo vai bancar. No caso, esses R$3 mil também que a empresa vai pagar, ele não é um pagamento imediato, ele pode ser parcelado, tem financiamento, como que funciona isso? Sim, sim. A empresa, ela pode chegar a pagar no cartão dela em até 4, 5 vezes, né? E também, se a empresa possui o cartão BNDES, ela pode pagar em até 10 vezes esse trabalho. Ou seja, seria R$300,00 para ter, durante 10 meses, para ter um aumento mínimo de 20% de eficiência. Até mais. Existem casos que ela chega até mais. Por que desenvolver esse programa Brasil Mais Produtivo nesse momento? É uma maneira de impulsionar mesmo as empresas? Sim. Principalmente por causa disso, para alavancar mais o nosso setor econômico. E também porque as empresas, no geral, acabam desperdiçando mão de obra, tempo, matéria-prima, linhas de produção, movimentos, que o Senai, especialista nesse assunto, consegue chegar, enxergar e adaptar alguma mudança nisso. No caso de Andradas, quais empresas podem participar? Bom, vamos lá. As empresas que podem participar do programa Brasil Mais Produtivo, são empresas do setor alimentício, que possuem o Kenai, o número da classificação da empresa, entre 101 e 112, e que possuem mais de 11 funcionários. Se você tem essas características, você pode sim participar do programa Brasil Mais Produtivo. Vocês devem realizar um evento aqui em setembro, com uma divulgação ampla, convidando empresários, mas quem está assistindo pode já fazer um cadastro no site? Sim, sim. A gente tem um site já, para quem tiver interesse, que é www.brasilmaisprodutivo.gov.br. As pessoas que acham que sua empresa se enquadram nisso, pode entrar no site e conhecer o programa. Hoje, esse cadastro para as empresas interessadas, quando deve ser feito? O cadastro interessante da empresa fazer, é que na hora da consultoria ser escolhida, é por ordem de chegada. Então, quem se cadastra primeiro, nós vamos ficar sabendo, e quando nós, consultores, ficarmos sabendo, nós vamos entrar em contato com a empresa, agendar uma visita e tentar começar o programa Brasil Mais Produtivo na empresa. Você acredita que isso pode revolucionar em empresas, muitas vezes, familiares, podem ter uma renda muito maior do que tinham antes, com coisas que passam despercebidas do olhar do empresário, né? Sim. Nessa situação, um aumento mínimo de 20% já pode fazer a empresa crescer, comprar equipamentos, as que já são de médio porte, podem ganhar uma fatia maior de mercado, ou seja, pode ter mais lucro, sim, com certeza. E o bom destaque é que aqui no sul de Minas são seis cidades, entre elas Andradas. Sim. Aqui no sul de Minas, o governo federal decidiu apostar em Andradas justamente pelo potencial que ela possui. Basta a gente conseguir dar uma alavancada maior nisso. Também os empresários aproveitarem essa oportunidade, né? Sim. É um subsídio, talvez um dos melhores que a empresa pode já ter visto. Pois acaba sendo aí menos de 20% que ela vai pagar da consultoria. Então, é uma coisa muito interessante mesmo. Quem já recebeu apoio do Senai e do governo federal em programas assim, garanto que nunca se arrependeu. Tá certo. Paulo, eu agradeço a sua participação, sucesso nesse programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Começamos hoje na sessão TV Atende com o instrutor do Senai, Paulo Vítor Guimarães. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto